Olá, Fátima Escariz da Livraria Escariz. Estou essa semana passando para dar a dica de leitura para o empreendedor. O livro mais esperto que o Diabo, ele é maravilhoso. Esse livro é para construir você, para você perder os medos, vencer os medos. Quem é o Diabo? Os medos da gente, as inseguranças, a consciência da gente. Então, ele fortalece você para que você se conheça, conheça os seus limites e vença ele. Quanto mais você lê esse livro, mais perto de Deus você vai ficar e vence seus medos. É uma leitura maravilhosa para quem é líder, para empreender, para crescer no seu negócio e acreditar em si.